O meu pai vem a jantar As suas impertinências causam-me tanta tristeza Antes não queria comer do que estar em casa presa Tu que tens a minha filha, vejo-te andar tão queixosa Aborrece-te a cozinha deste feito preguiçosa A culpa te diria eu de te criar tão formosa Ah, meu pai, não diga isso Que isto não é que te vai dar Ah, meu pai, não diga isso Que isto não é que te vai dar É eu querer apercear O tempo da mocidade O meu pai não lhe dá preço Porque está dessa idade O meu pai não lhe dá preço Porque está dessa idade O meu pai não lhe dá preço A CIDADE NO BRASIL